Seja muito bem-vindo, eu sou a Matiz e eu sou a professora Edna. E no vídeo de hoje nós vamos fazer derivadas, a regra do produto. Não sai daí! Pessoal, quem me pediu esse vídeo foi o Gil. Super beijo, Gil! E essa questão, Gil, dá pra fazer de duas maneiras diferentes. Porque você me mandou uma questão que simplesmente pedia pra derivar uma função. Essa função tem uma multiplicação, na verdade ela é uma multiplicação de duas outras funções. Então, nesse caso, como essas duas funções são multiplicáveis, digamos assim, são do mesmo tipo, né? Eu posso primeiro fazer a regra distributiva da matemática, fazer esse vezes esse, esse vezes esse, depois 2x vezes 1, 2x vezes 3, x elevado a menos 5 e assim por diante. É importante multiplicar todos os termos e depois derivar. Ou eu posso ir fazendo logo a regra da multiplicação de derivadas, tá? E eu vou fazer essa segunda ideia. É a mais rápida? Não. Mas como eu tô falando de derivada, eu acho que é um detalhe a mais que eu posso colocar nesse vídeo, que é falar dessa regra de multiplicação, tá? Sempre que você tiver duas funções sendo multiplicadas, existe uma regra das derivadas, né? Para multiplicar. Não é simplesmente derivar as duas e manter essa multiplicação. Não. A regra é o seguinte. Você multiplica a primeira e repete a segunda, do jeito que ela tá, e depois faz o contrário. Mais, deriva a segunda e repete a primeira, do jeito que ela tá. Nós colocamos isso em símbolos matemáticos dessa forma aqui, ó. Eu vou falar aqui, a minha função, ela é composta por duas funções. Uma nós vamos chamar de u, a outra nós vamos chamar de v. Então, para derivar a nossa função, nós vamos fazer o quê? Deriva a primeira vezes a segunda sem derivar, mais deriva a segunda vezes a primeira sem derivar. Ou seja, cada hora deriva uma. Lembrando que aquela vírgulazinha é um símbolo de derivada, né? Aquela aspas ali em cima. Então, cada hora eu derivo uma parte. Uma hora eu derivo a primeira, coloco junto com a segunda. Derivo a segunda, coloco junto com a primeira. Depois, se der alguma coisa que eu possa juntar, algum termo semelhante, nesse caso aqui, eu vou juntar. Se não der, vou ter terminado a questão, tá? Então, talvez sim, seja mais rápido do que sair multiplicando com uma outra ideia, tá? Depois, quem quiser tentar, que aí não garanto que seja mais fácil. Mas, como eu disse, vou explorar mais a ideia de derivada, por isso que eu vou fazer essa regra de multiplicação. e não sair multiplicando, tá? Bom, então vamos lá. Vamos lembrar também que a regra desses termos algébricos aqui, a regra para derivar esses termos algébricos, é muito simples. Basta que eu pegue o expoente, passe ele para frente multiplicando, para frente do termo multiplicando, e tire uma unidade desse expoente. Então, por exemplo, se tiver 2x elevado a 10, esse expoente 10 vai vir para frente do nosso termo, então 10 vai vir aqui para frente, então vai ficar 10 vezes, aí repete o termo, e o expoente vai ficar com uma unidade a menos, sempre eu faço o número que está menos 1. Então, 10 menos 1, 9. Aqui no caso, 10 vezes 2 eu vou poder multiplicar, então a nossa derivada seria 20x a 9. Então, se a nossa função fosse 2x elevado a 10, a nossa derivada seria 20x elevado a 9. E é isso que a gente vai fazer aqui em todos os termos, ok? Vamos começar então. Bom, vou fazer então essa parte aqui, a derivada da primeira função. Então, vamos lá, derivada então de x ao quadrado. Eu vou manter o parênteses, tá? Porque são mais de um termo, então eu vou manter esse parênteses, tá? Então, derivada de x ao quadrado, é o que eu acabei de mostrar aqui. Esse 2 vem para frente, então vai ficar 2x e diminui uma unidade, ou seja, vai ficar 2x elevado a 1. Não precisa escrever esse 1, tá? Mas quem quiser, ok. Menos 2x. Para esse aqui é a mesma ideia, só que eu tenho que pensar o seguinte. Esse x, ele está sem expoente, então eu tenho que pensar que é como se fosse o número 1. Então, ele vai passar para frente multiplicando, ou seja, vai ser 2x vezes 1. E esse x que ficou, como vai tirar uma unidade, vai ficar x elevado a 0, tá? Na prática, 2 vezes 1 vezes x elevado a 0, eu vou ter que lembrar que x elevado a 0 é igual a 1. Tudo elevado a 0 em matemática é igual a 1, né? Então, x é a mesma ideia, elevado a 0 vai dar 1 também. Então, na prática, essa parte vai ser 2 vezes 1 vezes 1, ou seja, 2. Deixa eu ir colocando aqui embaixo também. Então, aqui 2x e aqui 2. Vai ser 2 vezes 1 vezes 1. Bom, então já fiz essa parte, já fiz essa, agora aqui mais 1. A derivada da constante é sempre nula, é sempre 0. Então, sempre que tiver um número sozinho e eu precisar derivar, a derivada desse número sozinho é sempre 0, tá? Então, aqui mais 0, fecha parênteses. Aqui no de baixo eu nem vou colocar, né? Não há necessidade de colocar mais 0, ok? Então, o que que é essa parte aqui que eu já fiz? É isso aqui, ó. É o u', ou seja, a derivada da primeira parte. O que que eu faço agora? Ó, vezes a segunda sem derivar. Então, eu só venho aqui agora e repito, ó. Vezes 1 menos 3x elevado a menos 5, certo? Mais, ó, tô aqui no mais. Vou agora pra segunda parte. Vou ter que apagar aqui porque eu vou precisar de espaço. Depois eu completo mesmo. Melhor, vou continuar aqui. Então, fiz derivada da primeira vezes a segunda sem derivar. Agora, o que que eu vou fazer? Derivada da segunda vezes a primeira sem derivar. Então, aqui, ó, derivada da segunda. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, mais, manter parênteses também. Vou fazer a derivada desta parte aqui, que é a segunda função. 1 menos 3x elevado a menos 5. Primeiro, fazer do 1. Mesma coisa que fizemos pra cá. A derivada da constante é sempre 0, tá? Então, aqui, 0. Menos, derivada aqui de menos 3x elevado a menos 5. Então, mesma coisa, o menos 5 vai vir pra frente multiplicando. Sendo que na frente já tem o menos 3, então ele não vai desaparecer. Então, ó, vai ficar menos 5 vezes menos 3. Ó, o expoente veio pra frente. E aí, o sinal vem com ele, lógico. Menos 3 eu repeti. O x eu repito. E o expoente daquele x ali, eu tenho que lembrar o quê? Que nós vamos retirar uma unidade. Então, cuidado que não vai ficar 4. Porque já é menos 5. Se você ainda vai tirar mais uma unidade, vai ficar menos 6. É como se você já estivesse devendo 5 reais pra alguém e ainda pega emprestado mais 1. Ou seja, você vai ficar, né, devendo 6 reais. Então, aqui, menos 5 com menos 1, menos 6. Ok? Então, essa daqui, ó, que nós vamos arrumar aqui, lógico. É essa parte aqui, ó, derivada da segunda. O que que falta agora? Vezes a primeira, sem derivar agora. Então, vezes a primeira. Só repetir aqui, ó. x ao quadrado, menos 2x, mais 1. Então, agora, vamos arrumar isso. Então, nossa derivada f' vai ser... Aqui eu vou repetir 2x, sem aquele 1. Aqui, como a gente já tinha feito, 2 vezes 1, vezes 1, 2. E esse zero eu não vou repetir. Vezes, aqui não há o que fazer, só repetir. 1 menos 3x elevado a menos 5. Mais. Pra cá, zero. Não vai fazer diferença. Menos vezes menos, mais. 5 vezes 3, 15. x elevado a 6, a menos 6, perdão. x elevado a menos 6. Aqui é um termo só, então não precisa nem repetir o parênteses. E por último, vezes... x elevado ao quadrado, menos 2x, mais 1. E, Gil, tá pronta a nossa derivada. Posso fazer mais alguma coisa? Posso. Posso sair multiplicando isso aqui tudo pra ver se eu tenho algum termo semelhante. Há necessidade? Não sei, depende. Tem professor que já pararia aqui e já tá bom, porque, na verdade, a ideia é derivar, né? Não é sair multiplicando. Mas, vamos continuar, tá? Mas isso aqui já seria um final. Se fosse uma questão, por exemplo, de múltipla escolha, talvez isso aqui já seria a resposta, tá? Mas, vamos, então, multiplicar só pra terminar melhor essa questão. Então, vamos ter... Vou fazer 2x vezes 1. Então, vai dar 2x. Aí, agora, claro, vai sair o parênteses, né? 2x vezes menos 3x elevado a 5. 2x vezes menos 3x dá menos 6. Aqui, a letra é x. Lembrando que aqui tá elevado a 1. E, quando nós multiplicamos, a gente repete a base e junta os expoentes, e soma os expoentes. Ou seja, eu vou juntar 1 com menos 5. Vai me dar menos 4. Agora, pra cá. Agora, menos 2 vezes 1. Vou colocar aqui. Menos 2. E menos 2 vezes menos 3x elevado a menos 5. Menos com menos vai ser mais. 2 vezes 3, 6. E repete o x. Pra cá, agora. 15x elevado a menos 6, vezes x elevado a 2. O 15 nós vamos repetir. E o x, vamos juntar. Menos 6 com 2, menos 4. Depois, 15 vezes, 15x elevado a menos 6, vezes menos 2x. 15 vezes menos 2, dá menos 30. E o nosso x, menos 6 com 1, menos 5. Pra terminar, 15x elevado a menos 6, vezes 1, vezes mais 1. 15x elevado a menos 6. Então, o que que dá pra nós juntarmos aqui? A gente tem aqui, ó. É... Vou colocar aqui de azul. Deixa eu ver. Menos... X elevado a menos 4 com x elevado a menos 4. X elevado a menos 5 com x elevado a menos 5. É isso. E o resto nós vamos repetir. Então, vou colocar aqui que a nossa derivada vai ser 2x. Aqui, vamos pegar o... Vou colocar aqui o número de uma vez, ó. Menos 2. Aí, vamos pegar agora elevado a 4. Elevado a menos 4, nós temos 15 com menos 6. Então, 15 menos 6 dá 9. X elevado a menos 4. Lembrando que a gente repete, né? O x do jeito que ele tá, com o expoente dele. Elevado a menos 5, nós temos 6 com menos 30. Então, 6 menos 30, menos 24, x elevado a menos 5. E, com ninguém, vamos mais juntar, 15x elevado a menos 6. Então, Gil, essa seria a resposta mais completa para a sua questão, ok? Então, essa seria a derivada da sua função. Eu espero muito que você tenha gostado. compartilhe esse vídeo com os seus amigos e ajude a gente a crescer para responder mais questões. Combinado? Um super beijo. Deixa um like aí, galera. Tchau. 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 Tchau.